Alexandre XRE300 Trezentos Você quer saber qual câmera que eu uso? E qual capacete? Acompanha este vídeo A câmera que eu uso é a câmera de ação da GoPro O modelo é Hero 5 É essa aqui que vocês estão vendo Aqui está Este tipo de câmera, para você usar o áudio, você tem que ter este adaptador aqui A câmera, quando foi lançada, custava uns R$ 1.800 Hoje em dia ela está mais barata Até porque já tem a Hero 6 e está chegando a Hero 7 Mas esta aqui é muito boa Esta câmera Ela filma até em 4K Com 30 frames por segundo E resoluções abaixo de 4K Você tem de 60 frames por segundo para cima Quanto menor a resolução Maior a taxa de frames possível Que você pode escolher Tem um açougue aqui no chão Já vou me posicionar à esquerda Porque eu vou entrar ali Essa câmera A qualidade da imagem dela é excepcional Como falei, ela filma até em 4K No momento aqui eu estou filmando em Full HD Onde o quadro, a largura A resolução menor é 1080p Estou filmando aqui em 60 frames por segundo Aí o que quer dizer aí Esse frames por segundo Se você filmar em uma taxa muito baixa Por exemplo, 15 frames por segundo Você vai perceber A transição entre uma imagem e outra Como se fossem várias fotos No cinema antigo Você vê as pulsações E quanto maior for Acima de 60 60 para cima é o ideal Aí você já não percebe tanto isso Aliás, não percebe E outra Se eu diminuir a resolução aqui Para 720 Eu consigo taxa maior E com a taxa maior Você consegue pegar movimentos bruscos Sem aparecer aquela distorção que eu falei Que é você ver as imagens quadro a quadro E o capacete que eu uso É o capacete da marca Helt Hipoglass Esse aqui Show de bola, viu? Eu até indiquei para a Edson Paz E ele comprou dois Um para ele e outro para a esposa Tem vários modelos, né? Várias cores O meu é esse preto fosco Gostei muito E chuva de novo aqui, né? Esse capacete Um tempo atrás Custava uns 400 reais Aí foi baixando Tem Você encontra por 350 Eu não sei se você consegue encontrar Abaixo de 350 Ele é escambuteável, né? Você pode levantar a queixeira Rapaz, começou a chover aqui, ó Tem que dar uma paradinha aqui Para não me molhar tanto E jantar É isso aí Não tome chuva Valeu Fui